Se pensar em trair, nesse caso, você corre altos riscos de machucar quem só quer o seu bem. Traição é jogar fora em segundos uma confiança que demorou anos para ser construída. Quem trai mostra bem a pobreza do seu caráter. A maior decepção é aquela que vem de quem nunca esperamos. O que está aqui? Olha uma chave. Ei, ei, cheguei, cheguei. O que foi? Sabe de quem é esse carro, não? Não. Certeza? Sim, sei. Lembrei. É da minha tia. Certeza? Sim. Inclusive, vim pegar a chave. Tá bom, então. Pai. Oi, Ana. Quero te explicar uma coisa. Que coisa, filha? Tá vendo aquele carro ali? Eita, rapaz. Carro bonito. E agora? É bonito mesmo. Passei por ali, eu vi um cara encostado no carro. Aí, ele me perguntou de quem era o carro. Sim, e? Aí eu falei que era da minha tia, porque a chave estava na porta, pai. Então, acho que ele queria roubar o carro. Aí você pegou a chave? Foi. E eu tenho certeza que é da mulher que passou por mim, correndo. Deixa eu ver essa chave aqui, filha. Será que foi certo, pai? Sim, com certeza. Você fez o certo. Ó, você vai lá agora no carro e coloca no mesmo canto. Viu? Tá certo. Olha se o homem está por lá, pertinho. Se ele sair, eu coloco no mesmo canto. Tá certo, pai. E fique lá observando. Até a mulher voltar. Se caso, foi a mulher. Viu? Tá certo. Tchau, pai. Tchau. 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 O que é que essa menina está fazendo aí perto do meu carro? Ei, o que você está fazendo aí? Está querendo roubar o meu carro, ué? Não, moça. Você está querendo sim, mas com a minha chave. O que é isso? Queria apenas ajudar. Ajudar desse jeito, querendo me roubar, tentando abrir meu carro, ué? Sai daqui, senão eu vou chamar a polícia, viu? Moça. Não quero saber. Sai daqui, senão eu vou chamar a polícia. Cada uma que me aparece. Ana? Oi, pai. E aí, minha filha? A mulher apareceu do carro? Apareceu, pai. Você devolviu a chave tudo certinho? Devolvi. Que bom, você fez o certo, viu? E por que você está desanimada? Pai, eu quero te falar uma coisa. Pode falar. Mas nunca mais eu vou ser honesta. Como é que é? É, pai. Você não quer ser mais honesta, filha? Mas você acabou de fazer algo tão especial, devolver a chave da mulher, salvou ela de ser roubada. Pai, eu fui ser honesta, pois eu ia presa. Por que? Não entendi, não. Ela pensou que eu ia roubar o carro, pai. Entendi. Agora é o seu motivo que você não quer ser mais honesta. Ela me xingou, gritou comigo e quer chamar a polícia. Filha, escuta só. Há uma honestidade, filha. Há algo muito especial na vida de qualquer um. Porém, é sempre. Se você vai ser honesta, as pessoas vão te agradecer por isso. Mas mesmo assim, você foi honesta. Então a honestidade mais valiosa é a sua com as pessoas. E não a que você espera das pessoas com você. Ah, pai. Nunca percebi acontecer isso comigo. Logo no dia do meu aniversário. Filha, você fez algo muito especial. Você me deixou muito orgulhoso. Você foi muito inteligente. E, filha, escuta só. As pessoas que plantam bem, assim como você fez hoje, Um dia vai colher o bem. Verdade, pai. Porque tem um papai lá em cima. Ele ama muito as pessoas que é honesta. E é, pai. Ele sempre abençoa. Então o que você fez hoje foi honestidade. Você vai ficar marcado para sempre na sua vida. Para de enxergar o que a mulher disse. Para de pensar nessas coisas aí. Pensa na coisa boa que você fez. Hoje você foi heroína. Você salvou ela de perder o carro dela. Ou alguma cordeira do carro. Tá bom? Tá certo, pai. Obrigada, viu? Vai para casa. Eu confio. Bora. Bora. Já terminei a lei. Pai, eu não gostei da atitude daquela mulher. Aninha, esqueceu a nossa cultura, esqueceu quem somos de verdade. Somos nordestinos, Ana. E mesmo que as pessoas nos humilhem, nos batam, nos xinguem, até permanecer a mesma pessoa. Humilde, simples e honesta. É verdade, pai. Você é honesta, minha filha. Tá no sangue. No sangue nordestino, sabe? E continua assim. Mas só, Ana, te falar uma coisa. Não é porque você é uma pessoa honesta que as outras pessoas vão ser honestas com você. Não. Eu acho que é o contrário. Quanto mais você é honesta, mais as pessoas são desonestas com você. Porém, você não pode parar, não. Porque a nossa honestidade está dentro de nós. Aonde nós for, a honestidade está dentro da gente. Isso aí é uma coisa muito especial. Só nós sabemos o que é isso aí. Verdade. E você fez uma coisa muito importante. Então, filha, parabéns. Obrigada, pai. Parabéns. Parabéns mesmo. Tá entendendo? Entendi. Vamos lá, filha. Olha, pai. O que é, filha? O dinheiro. O dinheiro? Sim. Eita, filha. Cem reais. Dá pra comprar meu presente de aniversário, pai. Olha. Você foi honesta lá, aquela mulher. Olha o que ganhou de presente. Nossa, pai. E aí? Tá vendo? Tô muito feliz agora. Isso acontece com pessoas boas, filha. Obrigada pelo conselho, pai. Seja sempre honesto que nunca vai faltar coisas boas. Sempre eu vou ser honesta, pai. Eu juro. Quanto mais você é honesto, mais coisas boas acontecem com você. Às vezes eu não entendo. Como é o nordestino, sabe? Às vezes nós é tão humilhado. Até mesmo quando nós estamos fazendo bem. Tem pessoas que chegam e falam cada coisa. Não entendem não quem somos, não. Agora eu tenho muito orgulho de ser nordestino, sabe? Porque quanto mais pessoas pisam na gente, quanto mais pessoas nos humilham, o nosso povo ganha valor. Mas é como omelete. Quanto mais bate, mais cresce, né? Então eu tenho muito orgulho de ser nordestino, sabe? E não é à toa que nós estamos aqui, não. Produzindo vídeos para vocês aí. Talvez nossos vídeos não tenham uma origem espetacular. Uma origem daquelas que você vê aí em plataformas que jogam vídeos lá também. Não, nossos vídeos aqui é simples. A galera que segue a gente é simples. Eu acho que vocês estão gostando. Nosso canal está crescendo, né? Já temos 244 mil seguidores. E para mim isso é sensacional. E a gente vê esse vídeo aqui, né? Baseado no nosso povo mesmo. Na nossa base. Não somos o melhor povo do mundo. Não. Mas somos um povo diferenciado. Nós somos um povo que pensa no próximo. Nós somos um povo que sabemos que é a fome, que é a sede. E com isso, sabemos que é a honestidade. Muito obrigado pelo carinho, né, Ana? É. Tuas palavras aí. Que sempre ajude as pessoas humildes, né? Isso aí. Né, Andressa? Tuas palavras aí. É verdade. Nunca deixe de ajudar o próximo. Fazer o bem. Valeu.